Eu tô falando com a televisão, Leandro de Souza e Gabriel Mezana ultimamente Eu seria o técnico padarado que o Fábio Gouveia Eu tô falando com a televisão, eu tô falando com a televisão Na etapa que ele se deu no Rio de Janeiro há dois anos atrás Saiu de lá com a liderança do seu mundial Tem mais nenhum brasileiro não? Infelizmente não deu pra ele dar continuidade Ele se lesionou durante uma tripe Pra Ilhas Maldivas Ele acabou machucando o joelho E indo pra etapa de Jeffries Bay lesionado Acabou perdendo o patriota, Leandro Muniz Mas até hoje, na história do circuito mundial O Adriano foi o público brasileiro a liderar o circuito Tá fazendo um trabalho realmente muito bom Sempre aí, agora com o blog do globo.com Muito legal Umas imagens da trilha de água fria Tem coisas aí muito legais O primeiro episódio do Santa Cruz já está no ar Em breve já vai postar aí um segundo E a gente fica na expectativa Para que o Adriano possa realmente fazer a mala do Matthew Wilson Mas a bateria que tá na água O tempo vai passando Três minutos e quarenta e cinco O australiano Joe Parkinson continua precisando de cinco pontos e cinquenta Lembrando que na última hora do sul-africano Travis Logan Ele fez sete pontos e cinquenta E ele dá soma com seis pontos e trinta e três Joe Parkinson com o oito e trinta e três E o quatro e meia sete Parece que vai se aproximando uma série ao fundo Vamos ver se essa hora não vai balançar muito Será que tem nenhum doido ali que vai pegar a direita aqui Vem lá atrás daquela pedra Dá pra passar não, tá? Pegando a pedra pra falar Vamos ver quem é que vai Se vão prestar muita atenção nesse momento Porque passou a primeira onda Nós vemos que tem mais uma onda atrás Será que tem qualidade de surf? O Travis já vai remando um pouco mais pra baixo Parece que o Joe Parkinson vai desistindo Realmente tomam a onda na cabeça O Kelly prestando muita atenção nessa bateria Uma bateria muito importante Vai virar um cenário Para a corrida ao time mundial Então, praticamente um cenário muito semelhante A do que o Gabriel Medina Ela vem ali o Joe Parkinson olhando pra essa onda Uma onda bem branca Tenho certeza que o Joe secou o Kelly Agora o Kelly tá secando o Joe Tá passando o tempo, dois minutos e meio Se o Joe não surfar essa série Provavelmente, não sei se vai dar tempo de vir mais uma série O Joe já começa a ficar um pouco tenso Vai remando, parece que vai vir uma onda pequena Lembrando que ele precisa de 5.50 Essa onda realmente não ia Ele não iria conseguir o somatório Tempo vai passando, dois minutos Já tem mais um balanço ali no outside Lembrando que o direito de escolha é do Joe Parkinson Ele vem com a prioridade nesse momento André, a série se encosta Realmente os minutos finais dessa bateria Tem muita onda vindo Vamos ver o que ele vai escolher Olha, vemos aí o Kelly com a mão na boca Apreensivo Será que o companheiro de equipe Vai conseguir bater aí o Joe Parkinson O líder do ranking mundial Olha essa onda Vamos ver se alguém vem Realmente o Joe Parkinson não quer essa onda Essa onda não proporciona Foi boa, mas estão fora do pico A gente não tem o potencial mais 5.50 É um pouco mais do que o Gabriel precisava na última bateria E o Gabriel não conseguiu virar em cima do Taj Barron Vamos ver o que acontece nesses minutos finais aí Do Trevor Lloyd Que está vencendo essa bateria maneiríssima Contra o líder do ranking mundial Vai botar fogo na briga Parece que vem uma onda Prioridade do camiseta vermelha Um minuto para o termo dessa bateria Lá vem ele remando Lá vem, lá vem Ih, fecha a onda na frente do Joe Parkinson Meu Deus É, realmente Fudeu Agora complica Que ele vem Lá vem Travis Lloyd vai segurar a prioridade Vamos ver se ele vai tentar trocar o 6.5 Travis vem na onda Vai para a primeira manobra Volta ali para continuar com a prioridade 40 segundos Bota fogo Olha o Kelly vibrando Muito Vai botar fogo na disputa Na última etapa Na etapa de pipeline Realmente ali Desesperado O Joe Parkinson Que vem numa marada Vai acompanhar Vai acompanhar A onda fecha A sua frente Vai para a primeira manobra Não vai dar Olha como é que é o circuito mundial Kelly Leiter estava desolado Perdeu para o Adriano de Souza Na sequência Joe Parkinson Não consegue encontrar uma segunda nota Precisando de 5.50 3 4 3 2 1 3 Final de bateria Kelly Leiter fica amarradão Travis Lloyd Esse é o campeonato Esse é o campeonato Trabalha com o campeonato Dá adeus realmente E Stimple Lane Vai tirando aí Os candidatos Ao título mundial Dessa temporada de 2012 Kelly Leiter termina Com a nona colocação Joe Parkinson Termina com a quinta colocação A briga vai ser muito grande Na etapa Na última etapa No Havaí Em pipeline Isso abre as portas Obrigado.